Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e hoje lançou os desafios da semana 6 do passe de batalha. Então vou aqui dar alguma dica simples de como resolver esses desafios. O primeiro deles é para você causar dano de headshot a oponentes. 500 de dano você tem que dar na cabeça de seus inimigos. Não precisa eliminar, somente causar dano com qualquer arma. O segundo desafio é para você coletar recursos usando a sua picareta. 3 mil de recursos. Se você é um cara que, tipo, nunca pega recursos em uma partida, você pode ir lá no modo 50-50, qualquer modo, menos o parquinho, que o parquinho não conta, ir lá no bosque lamorioso e coletar seu material à vontade. 3 mil de recursos você precisa coletar. Essa missão é um ambiente de bosque que todo mundo vai resolver tranquilamente. E o último desafio do pessoal que somente tem o passe livre é para você vasculhar aonde as cabeças de pedra estão olhando. A recompensa é ficar numa montanha próxima de fontes salgadas. Não é na cidade de fontes salgadas. É numa montanha não muito alta, bem próxima da cidade, como vocês estão vendo aí, mano. É bem do lado, na verdade. Então, é bem fácil de achar. Fica logo em cima desta montanha. Então, é só você cair ali e pegar a sua recompensa e GG categoria. Agora, a vida que para os desafios somente aí do pessoal que tem o passe de batalha pago. O primeiro deles é para você vasculhar baús na cabana solitária. 7 baús iria deixar na tela a localização aí dos baús em cabana solitária. Toda semana tem essa missão de baús em certo local e sempre é uma loucura. Então, se você é um cara que não gosta de se estressar muito, eu recomendo você esperar uns 2, 3 dias para fazer esse desafio, certo? Outro desafio é para você concluir provas de tempo. 5 provas de tempo. Bom, para você fazer esse desafio, você tem que pegar um reloginho que vai estar em algum local do mapa. Eu vou estar mostrando aí na tela o local desses reloginhos que estão espalhados pelo mapa. Talvez não seja de todos, mas de alguns que já encontraram, certo? Quando você encontrar esse reloginho, você tem que ativar o tempo e sair correndo, pegando os outros reloginhos que tem antes que o tempo acabe. Eu tentei fazer e, sinceramente, não é fácil, tá ligado? Eu fiz umas 3 vezes e não completei, mas é dessa maneira que se faz esse desafio, tá? É bem dificinho até, pelo menos eu achei. Achei até divertido você dar uma zoada. É claro que você tem que fazer aí no modo 50 e 50, que é mais de boa, né? No modo padrão, solo, dupla, fica um pouco mais difícil. Mas, enfim, você tem que ativar o reloginho que você encontrar, que eu vou deixar aí a localização deles na tela. Aí você encontra, ativa ele e tenta sair catando os outros reloginhos que tem aí antes que o tempo acabe, certo? O penúltimo desafio da semana 6 é para você eliminar oponentes com minigun ou metralhadora leve. Se você é um cara que não gosta de nenhuma dessas armas, você pode jogar o modo duplo ao esquadrão e nocautear alguém usando qualquer arma e eliminar eles no chão usando a minigun ou metralhadora leve. Você precisa eliminar dois oponentes. E o último desafio da semana 6 é para você eliminar oponentes em torres tortas. Três oponentes no local mais famoso do mapa. Acho que vai ser bem tranquilo também. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se esse vídeo foi pra você, mano, deixa seu like que não custa nada e me ajuda muito. E mande para aquele seu amigo que adora resolver os desafios do passe de batalha, certo? Então é isso, galera. Valeu, falows, aquele abraço e eu fui!